O que é o East Village? Olha lá aquele sujeito com o capote já, já dá uma ideia do que que é. Olha o cara com o gato. Daqui pra baixo é o antigo bairro judeu, o gueto judeu da cidade, que é o Lower East Side, ou seja, a parte de baixo leste da cidade. E é onde os judeus inicialmente vinham, se estabeleciam e hoje tá virando um bairro super moderno, enfim. Mas se vocês olharem lá no finalzinho, tem os masdeles de comidas judias, famosas e tal. A Katz, bem lá na esquina, que a gente vai mostrar depois, é uma cápsula do tempo, é uma time capsule. Eu tava dizendo então que antes foi o gueto judeu, depois do gueto judeu passou a ser um bairro de hispanos, olha aqui, o Puerto Rican Council Day Center. Daí uma olhadinha nos grafites aqui assim do outro lado. Então isso aí já é agora da nova era do bairro, ou seja, aqui é um bairro que tá ficando um bairro mais cool e tal. Aqui assim é o fim dessa rua. Aqui assim é o fim dessa rua. Stanton, Stanton Street. E aqui tem o restaurante argentino nessa esquina. No que a gente chegar ali na Stanton, dobrar à esquerda, logo em seguida vai estar a loja. E aqui tem o restaurante argentino nessa rua. E aí? antes... e depois... Eu sei que assusta, assusta um pouco o estado da loja mas vai ser tirada toda essa frente aqui e vai ser limpada toda ela por dentro e na verdade a gente tem que entender o que é o bairro o bairro, como eu disse, foi um bairro que foi um gueto judeu depois foi meio abandonado, veio pessoal hispano ficou meio abandonado e hoje está virando um bairro da moda, por assim dizer de gente jovem, de designers, de gente que põe o brechós, lojas vintage esse tipo de coisa, muito restaurante, muita vida noturna então, realmente todos os lugares que vocês vão ver mais bonitinhos a grande parte deles, já foram uma coisa assim a gente poderia, hoje já, nesse bairro mesmo já tem gente fazendo lojas bonitas vamos ver para o outro lado viu só, já do outro lado da rua ali, diz store for rent, loja para aluguel onde estão passando aquelas pessoas tem duas lojas ali são novinhas, recém feitas nessa mesma rua só do outro lado da rua só que claro, o aluguel daquelas ali novinhas, recém feitas é 10 mil dólares é só que eu vou ficar com a menor�ca é só que eu já sei é só que eu estou kasando já são incómodos mas aqui fica um desco, dá-lás O que é uma pequena narrativa aqui? É meio escuro Aqui Uma outra lojinha Mais uma loja, essa aqui tá aberta Essa aqui tá aberta mesmo no dia 1º de dezembro, de janeiro Que geralmente fecha tudo mesmo em Nova York Mas você sabe quanto uma renovação assim vai custa? Essa vai custa muito, você tem que ter dinheiro pra colocar Então você tem que ter um lugar como esse, certo? Sim, isso aí é do... Esse aqui é Rivington? Esse aqui é Rivington? Esse aqui é Rivington? Rivington Rivington A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL